Na Jornada Mundial da Juventude, o maior encontro católico do mundo deve reunir turistas de todo o Brasil e também de países da América Latina. Nas estradas brasileiras, devem circular quase 40 mil ônibus e micro-ônibus de linhas regulares ou fretados por grupos de fiéis. E para ajudar a ter uma viagem segura, um site vai dar informações sobre as empresas que oferecem esse tipo de transporte. Gleidson mora em Brasília e organiza com um grupo de amigos uma viagem para participar da Jornada Mundial da Juventude. Eles contrataram uma empresa para fazer o transporte fretado, com um ônibus exclusivo para o grupo. Tudo pensando na segurança e conforto da viagem. A gente optou por ter um ônibus muito bem equipado. Ônibus que tivesse descanso nas pernas, tivesse ar-condicionado, DVD, banheiro. Então, tudo isso devia ser um veículo novo, um veículo onde tivesse também dois motoristas que você vai se revezando, porque é uma viagem longa, entre 16 e 18 horas. Então, a gente precisaria ter todos esses tipos de cuidados. Nós vistoriamos o ônibus, nós conferimos o ônibus e aprovamos. Rita de Cássia, que viaja com o grupo, também se preocupa com a segurança. É a questão de confiança. Infelizmente, são muitas propagandas enganosas que passam para nós. Chegando na hora, não é bem aquilo que você contratou. Então, eles falando, esclarecendo para a gente, mostrando como é, dá uma confiança muito grande. Uma segurança, que eu acho que todo mundo, no trajeto, até chegar no Rio, quer segurança, de chegar bem. A expectativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres é que cerca de um milhão de pessoas utilizem ônibus e micro-ônibus para chegar ao Rio de Janeiro e participar da Jornada Mundial da Juventude. As empresas regulares devem triplicar a oferta de assentos, já quem preferir o transporte fretado deve ficar atento para garantir a qualidade e a segurança do serviço. Para ajudar o viajante, a ANTT lançou um site que reúne informações sobre as empresas de ônibus regulares, com horários das linhas e preços das passagens. Já quem vai utilizar os fretados pode, pelo número da placa, saber se o veículo é autorizado para o serviço interestadual. Dentro do site da ANTT vai ter a informação necessária para que ele possa saber se aquele fretamento está regular, se aquela empresa está regular, se aquele veículo tem as condições necessárias para fazer aquela viagem, ou seja, se tem todas as condições necessárias de segurança, de maneira que o barato não saia caro e que aquele grupo de pessoas bem intencionadas não seja vítima de um transportador clandestino. Falta pouco agora, menos de 60 dias, e eu acredito que as pessoas que estão indo é para um único objetivo, além de ver o papo, é de ter mais um encontro pessoal com Deus. Então, é sem a certeza de estar tudo certo. Com certeza vai dar tudo certo. Vale lembrar que no transporte interestadual é proibido o uso de vans. Podem ser contratados apenas ônibus e micro-ônibus. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, o passageiro pode ligar para o telefone 166 ou entrar em contato pelo número 0800 610300.